Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer dois assuntos rápidos pra você começar a sua terça-feira muito bem informado sobre o Fortaleza. Presidente do Santos quer voivoda a todo custo e mais, Juninho Capixaba volta a falar sobre propostas. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papar o cudeiro no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, como é o Valente da Vinheta, vamos lá debater sobre esses dois assuntinhos rápidos que eu separei aqui pra você começar a sua terça-feira muito bem informado sobre o Fortaleza. O Leão, que já está em São Paulo, treina ainda hoje no CT do São Paulo e depois entra em regime de concentração máxima pro jogo contra o Palmeiras, que será amanhã às nove e meia da noite. Mas antes da gente falar sobre Palmeiras, vamos trazer aqui essas duas informações quentíssimas. A primeira sobre o técnico Juan Pablo Voivoda, tem presidente de time paulista já arregaçando aí as manguinhas pra tentar levar o técnico para o seu clube na temporada que vem. E vamos falar também sobre Juninho Capixaba, que mais uma vez falou sobre como será ou aonde jogará na temporada de 2023. Mas primeiro sobre Voivoda, eu já descarto Corinthians. Como vocês sabem, o presidente do clube corintiano ligou o presidente Marcelo Paes e negou as questões sobre propostas para o técnico argentino. Mas tem outro presidente que agora está querendo Voivoda a todo custo. Eu vou abrir aqui a matéria do Bola VIP, tem uma outra matéria do Portal Futebol Cearense, baseada numa matéria do UOL, que eu vou trazer aqui pra tela também, pra você entender do que se trata estes assuntos. Olha só, aspas fortes. Com certeza, Rueda arma plano para contratar Voivoda e informação chega até Marcelo Paes nos bastidores. Ou seja, mais um presidente que fala sobre o Voivoda, mais um presidente de clube de São Paulo, primeiro o Corinthians, com o Duílio, agora o Rueda do Santos. Treinador vem sendo sondado por alguns clubes do Brasil e deve definir seu futuro após o fim do Brasileirão. Coitado do Marcelo Paes, recebendo essas notícias, pelo amor de Deus. Mas vamos dar uma olhada aqui na matéria. Está aí o Rueda, que está armando um plano para contratar Voivoda e a informação chegou até o Marcelo Paes. Vamos lá. Com o título da Libertadores do Flamengo diante do Atlético Paranaense, no último sábado, o Fortaleza está cada vez mais perto de conquistar uma vaga na próxima edição do Torneio Continental. Já coloquem a carta antizica aí, pelo amor de Deus. Isso porque agora oito clubes poderão disputar a competição mais cobiçada da América do Sul. O Leão é o nono colocado do Brasileirão, com 45 pontos. Está apenas cinco do oitavo colocado, que é o São Paulo. E aí eu quero fazer aqui uma ressalva, porque na verdade nós já estamos a dois pontinhos do São Paulo, porque quando essa matéria saiu, o Fortaleza não tinha vencido ainda o Coritiba. Certo? Então já temos aí os 48 pontos, estamos a dois pontinhos do São Paulo e a três do Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, e a três também do Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. Ou seja, como eu falei na live de ontem, para quem assistiu, o Fortaleza disputa aí uma vaga na fase de grupos, que é o sexto colocado, e duas vagas aí do sétimo e do oitavo colocado na pré-libertadores. Porque eu acho que do quinto colocado, que é o Corinthians para cima, todo mundo aí já foi, são times inalcançáveis aí. Muito difícil de conseguir ultrapassar esses times. O Fluminense ontem mesmo venceu o Ceará e garantiu sua vaga na Libertadores do ano que vem. Tudo indica que também será na fase de grupos. O próximo adversário é o Palmeiras, no Allianz Parque. Para seguir firme na briga pelo principal objetivo da temporada, o tricolor do Psy terá, pelo menos, fazer um ponto em São Paulo e adiar a festa do título do Verdão. O Fortaleza está vivendo o seu melhor momento na temporada, graças ao técnico Voivoda, que aguentou firme os maus momentos do time e hoje colhe os frutos nessa reta final do torneio nacional. Lembrando que o Palmeiras pode começar o jogo já campeão, porque o Internacional joga antes contra o América Mineiro, e se escorregar, o Palmeiras já entrará. Campeão contra o Fortaleza. Isso pode até ajudar, né? Quem sabe? Ou não, né? Mas enfim, continuando. A boa fase do Argentina no Fortaleza fez com que alguns clubes o sondassem nos últimos dias. Além do Corinthians, que monitora o comandante de perto, o Santos tem interesse em tirá-lo do tricolor do Psy. O presidente Andres Rueda está disposto a quebrar uma de suas regras para levar o treinador à Vila Belmiro. Em entrevista ao AllSport, ao ser questionado se a diretoria estaria disposta a pagar a multa para ter o profissional, o mandatário afirmou, com certeza, com bastante ênfase. Essa não é a primeira vez que os paulistas tentam tirar Voivoda do Fortaleza. Antes de contratar Lisca, o Santos ligou para Marcelo Paz e perguntou sobre a possibilidade de demissão de Voivoda e foi informado pelo dirigente do Leão que ele não sairia do clube naquele momento. A tendência é que o Peixe parta para cima do Argentino assim que o Brasileirão terminar e Marcelo Paz dificulte ao máximo a sua saída. Pois está aí. E antes de eu abrir aqui a matéria do futebol cearense, lembrar vocês, a matéria não cita, mas a gente lembra que quando o Fortaleza fechou com o Voivoda, antes mesmo, ali na primeira passagem dele, o Santos também tentou melhorar a negociação, né? Então está aí. Só lembrando que essa é bem a segunda ou a terceira vez, sei lá, que o Santos quer o Voivoda. E o futebol cearense já tinha também falado sobre essa matéria, trazendo a info lá do AllSports. Clube da Série A admite interesse em Voivoda e pode quebrar a regra para contratar o atual técnico do Fortaleza. E essa quebrada de regra é pagar a multa recisória aí do Voivoda, mas tudo indica que eles vão esperar realmente terminar aí o contrato, o Voivoda ficar livre, né? E aí entrar na disputa com o Fortaleza e os outros clubes aí que têm interesse em contar com o técnico argentino para a próxima temporada. Nos resta esperar, né, meus amigos? Não tem outro jeito. Mais um clube paulista, agora o Santos, oficializado aí pelo seu presidente. Então nos resta esperar para ver para onde o técnico Juan Pablo Voivoda irá ou se ele vai, de fato, permanecer no Fortaleza. Ele está muito feliz, contente com o que o clube fez nessa temporada. É de longe uma das maiores temporadas, quiçá a maior temporada do Fortaleza da história. Então pode ser que tudo isso ajude a ele permanecer no clube para a próxima temporada. Mas eu quero a tua opinião. Deixa aqui abaixo nos comentários que teu feedback é muito importante para a gente. Agora vamos falar sobre Juninho Capixaba, o nosso capirraça, como vocês queiram chamar, junistro, né? Enfim, já tem uma porrada de apelida aí para o Capixaba. Mas a questão é que ele ainda não se decidiu sobre a próxima temporada. O jogador está em final de contato com o Grêmio, está emprestado ao Fortaleza e ficará livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Vários clubes já fizeram proposta para o Capixaba. Cruzeiro é talvez aí o maior interessado, além, claro, do nosso Fortaleza Esporte Clube, porque o presidente Marcelo Paes e o Alex Santiago já falaram sobre isso. E o Juninho Capixaba voltou a falar sobre essa questão das propostas. Porém, Capixaba desconversa sobre o futuro no Fortaleza. Abre aspas, não posso pensar no amanhã ainda. Atleta do Leão tem sido sondado por outros clubes dentro e fora do futebol brasileiro. Em alta no Fortaleza, ele tem sido sondado na coletiva. O jogador foi questionado sobre qual decisão tomará ao final da temporada entre ficar no tricolor do PC ou ir para outro time mais desconversor. Abre aspas, continuo fazendo meu trabalho. No dia a dia, tenho focado no Fortaleza e nos nossos objetivos. É bem claro, nosso objetivo de, se possível, conseguir um Libertadores. Não é algo fácil, a gente sabe, são grandes confrontos. A minha cabeça continua no dia a dia. Não posso pensar no amanhã ainda, pois temos que viver o hoje com calma. Meu empresário junto a mim, durante a temporada, pode tomar a melhor decisão para a minha carreira. No momento, prefiro focar no hoje e talvez nas férias a gente tome uma decisão. Falou o atleta. Apesar de não dar uma resposta definitiva sobre o seu futuro, Capixaba deixou claro que tem pontos positivos que podem fazê-lo permanecer no tricolor do PC após a temporada. Aspas fortes, hein? Como eu disse, estou feliz, minha família está feliz. Fui bem acolhido aqui. O povo daqui me acolheu muito bem. Apesar de fazer 100 palavras, quanto a carinho que demonstra. E a responsabilidade é óbvia. É o melhor momento para mim na carreira, por estar desempenhando regularmente o meu melhor futebol. São diversos pontos positivos que eu poderia falar no clube. Todos têm me tratado super bem e não tenho pontos negativos, disse o Capixaba. Então tá aí. Eu acho, de coração, que o Capixaba, perdão, vai ficar para a próxima temporada. Eu quero a tua opinião aqui abaixo. Comenta. Bom, moçada, é isso. O vídeozinho rápido. Se você curtiu, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E, claro, deixa a tua opinião nos comentários se o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra mais tarde, às 7h30 da noite, com a participação da galera do Insta Verde. Não importa o que digam. Tudo sobre Palmeiras e Fortaleza. O link já está criado. Ative o lembrete e vem com a gente. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.